Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. O Brasil chora a morte de um dos seus maiores e mais queridos atores, Paulo José, ícone do cinema, teatro, TV. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social, começando! Oi, gente! Morreu no Rio de Janeiro, aos 84 anos, essa quarta-feira, o ator Paulo José. O ator estava internado, havia 20 dias, e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Há mais de 20 anos, ele sofria do mal de Parkinson. Paulo José deixou esposa e quatro filhos, Ana, Bel, Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Disney Fati e, além de Paulo Henrique Curuso. A trajetória de Paulo José é uma das mais lindas da TV, da história de nossa cultura. O amor de Paulo José Gomes de Souza pelo teatro começou na década de 1950. Em 60, ele foi morar em São Paulo e conseguiu trabalhar no Teatro Arena, fazendo suas primeiras peças. Na Globo, ele fez muita coisa legal. Véu de Noivas foi sua primeira novela em 69. Foi o Shazam em O Primeiro Amor, depois o seriado. Shazam, o xerife e se ia ao lado do Flávio Migliadio. Fez Gabriela, Casarão, O Tempo e o Vento, Armação Inlimitada, Roda de Fogo, muita coisa legal como Tieta, Araponga, Vamp, Você Decide, Olho no Olho. Seu último trabalho na Globo, infelizmente, foi em Em Família, em 2014. Que pena. Aproveita, manda sua mensagem, compartilha. Que novela você lembra do Paulo José? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias. Com muita saudade.